O trabalho mede a energia transferida, energia é a capacidade de realizar trabalho. Trabalho vai ser o produto da força vezes a distância. Então, se eu aplico uma força e essa força produz um deslocamento, o trabalho vai ser o produto da força pela distância. Porém, força e deslocamento são vetores. Rigorosamente, o trabalho é chamado de o produto escalar da força pelo deslocamento. E nós veremos depois que o produto escalar é um número. O produto escalar, entre dois vetores, é um número. O produto escalar não dá um vetor. Então, na prática, traduzindo aqui em miúdos, quando eu faço o produto escalar da força em função do deslocamento, eu estou desprezando a parte da força que fica perpendicular ao deslocamento, porque essa componente não realiza trabalho. Quando eu faço o produto escalar, eu estou pegando a projeção do vetor F na direção do deslocamento. É isso que o produto escalar faz. Ele pega a projeção de F na direção do deslocamento e multiplica pelo deslocamento. Então, por que eu estou chamando a atenção aqui do produto escalar? Você já vai entender. Calma aí. Vamos somente agora pensar em termos de unidade de medida. Força é medido em newtons. Distância é comprimento. É medido em metros. Então, trabalho vai ser newtons vezes metro. E newton vezes metros, aqui, para trabalho, eu vou chamar de joule. Então, joule vai medir trabalho, joule vai medir energia, joule vai medir calor no sistema internacional, já que calor é uma forma de transferência de energia. Agora, vem o cuidado. A grandeza agora é torque. Torque equivale à força aplicada e essa força vai produzir uma rotação. Se você for aplicar a fórmula de torque, torque é igual a força vezes distância. Voltando. Trabalho, força vezes distância. Torque, força vezes distância. E aí, vem a diferença entre um produto escalar e um produto vetorial. O torque rigorosamente definido, ele é o produto vetorial, equivalente ao braço da alavanca ali, que eu desenhei como sendo R, e o vetor F. Nessa ordem, R vetor F. Eu não posso fazer F vetor R, porque muda. Então, R vetor F. Então, o torque é o produto escalar entre o braço da alavanca ali, representado por R, multiplicado, quer dizer, multiplicado vetorialmente, o vetor F. Em termos de unidade de medida, é newton vezes metro também. Torque é newton vezes metro. Porém, para esse newton vezes metro, que é torque, a gente não vai chamar de joule. É muito comum, quando eu falo de, a partir das unidades, você conclui com a fórmula. O aluno chega aqui e olha para torque. Newton vezes metro. Opa! Newton vezes metro não é joule? Não. Não porque torque é um vetor. Torque é uma grandeza diferente do trabalho. Trabalho é uma coisa, torque é outra coisa. Se você se confundiu, aguarda, porque nós vamos discutir esses dois tópicos no curso completo. E aí você vai ficar bem diferente o que é torque, o que é trabalho. Trabalho é uma grandeza escalar. Torque é uma grandeza vetorial. Trabalho mede a energia que uma força transfere a um corpo. O torque está calculando o giro, a capacidade da força a produzir rotação. Então, são grandezas físicas completamente diferentes, embora, do ponto de vista dimensional, ambas são medidas em newtons vezes metro. E aí você vai ficar bem diferente do trabalho.